A família brasileira deve se reunir em frente à televisão e fazer muita festa do período da Copa. Pelo menos esta é a aposta da Associação Paulista de Supermercados, que espera aumentar o lucro em 10% durante o Mundial da FIFA. O setor supermercadista da região aguarda ansiosamente o período da Copa do Mundo no Brasil. Muitos empresários da área estão apostando no evento como uma ótima oportunidade de alavancar os negócios do setor. O consumidor brasileiro é acostumado à festa, então a gente teve o carnaval, acabou de ter um reflexo muito bom em vendas no carnaval. Eu acredito que a Copa também vai se unir um pouco com a nossa sazonalidade de festa junina, então nós temos pipoca, temos os amendoins da vida, os salgadinhos e a bebida também com certeza vai crescer bastante. A Associação Paulista de Supermercados espera para 2014, na região de Campinas, um crescimento de 10% sobre o faturamento do ano passado, quando o setor movimentou mais de 11 bilhões de reais. Só em Campinas, os supermercados faturaram em 2013 quase 3 bilhões de reais. Durante o encontro hoje em Campinas, o presidente da associação lançou a Feira Apas 2014, que reúne empresários e executivos do varejo do Brasil e do exterior. Para aproveitar o ano de Copa do Mundo, o tema do evento será confiança, fundamento do time campeão. Um ano de eleições, um ano de Copa do Mundo, um ano que nós completamos 30 anos de feira, é um tema que traz uma discussão muito rica para desenvolvermos cada vez mais a confiança entre todos os setores, entre a indústria e o varejo, entre o consumidor e o varejo, enfim, tudo mais. É, mas a alta dos juros encarece as despesas do consumidor brasileiro que compra a prazo. A remuneração do valor emprestado subiu 4% ao ano, provocando a maior correção desde agosto de 2012. Sandra não para um minuto, já são 5 anos atrás do volante do carro. Esse último é o mais novo e por causa dele, além de ter que acelerar para não perder clientes, ela corre para quitar o financiamento do automóvel. Trabalho de segunda a segunda, porque não é só parcela, né? É seguro do carro, seguro de vida que eles exigem. Pagar parcelado não foi uma opção, mas sim necessidade. Sandra dividiu o valor total em 58 vezes de pouco mais de mil reais por mês. Mas os juros fizeram a dívida aumentar muito. Com a diferença entre o preço à vista e o valor financiado, ela poderia comprar um veículo popular zero quilômetro. O dinheiro da parcela faz diferença no orçamento do mês e poderia ser investido em outras coisas, até mesmo na realização de um antigo sonho. Compraria minha casa própria, porque hoje eu estou vivendo de aluguel. Os juros altos cobrados no país são os vilões na vida do consumidor brasileiro. Segundo o levantamento realizado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, houve elevação nas seis linhas de financiamento pesquisadas. O destaque foi o cartão de crédito com aumento de 7,58% ao mês. Nas compras parceladas do comércio, o índice ficou em 4,46. Já quem precisou utilizar o cheque especial viu um aumento nos juros de 8,8% ao mês. Para os economistas, esse cenário é comum, já que muitas vezes quem compra se preocupa apenas com o tamanho da parcela mensal. O crédito farto e o aumento de renda de parte da população, aliado, obviamente, a uma propensão marginal a consumir, ou seja, um desejo de consumir muito grande, tem feito com que as pessoas tomem a decisão olhando exclusivamente o valor da parcela dentro do seu orçamento doméstico, não prestando atenção na quantidade de parcelas que terá que pagar. Para não cair em armadilhas ou comprometer o salário, o economista orienta que o consumidor pesquise bastante a forma de parcelar as compras. Ele não pode, por exemplo, gastar mais de 30% do salário em dívidas. E se ele puder rever outras formas de financiamento em fontes mais baratas do que só a loja onde ele está comprando, normalmente esse é um conselho bastante válido. Sandra aprendeu a lição e está conseguindo pagar o carro com certa tranquilidade. Mantendo as parcelas em ordem, investe mesmo no serviço, para que a ferramenta de trabalho não deixe a taxista no vermelho. E veja a seguir, além do risco de racionamento de água, a estiagem registrada no início deste ano afetou também a agricultura.